Todo FIFA que chega, sempre fica aquela pergunta, como estão as equipes brasileiras? Bom rapaziada, temos uma notícia triste, bem triste no FIFA 23, mas antes disso, eu só queria falar que a gente tá podendo gravar esses conteúdos antecipados do FIFA 23 graças a EA Sports, agora a gente faz parte aí da rede de criadores deles, e por isso eles nos deram acesso, então muito obrigado EA Sports pela força, e também sempre agradecendo vocês, que isso tudo acontece por conta de vocês. Então vem comigo rapaziada, teve gente que já perguntou no vídeo passado, sempre tem gente falando, Lucas, cadê os times brasileiros? Como eles estão? Então, a notícia triste é que não temos a Liga do Brasil, a Liga do Brasil não era licenciada, e a EA resolveu não colocar no FIFA 23, não tem, tá? Não tem a Liga Brasileira, você pode ficar procurando aqui e não tem. Porém, temos aqui a Liga Comebol, e aí tem Libertadores e Sul-Americana, e aí sim temos times brasileiros aqui nessas ligas. Então, por exemplo, Palmeiras, com seu uniforme bonitinho, mas os jogadores não são licenciados. A notícia boa disso aqui é que você pode usar os uniformes no Team A-Team, então você vai lá montar o seu time no Team A-Team e quer usar o uniforme do seu time de coração, se você torcer Palmeiras, pro Galo, pro Flamengo e pra outros times tão libertadores da Sul-Americana, você vai conseguir. Então, só pra vocês darem uma olhadinha aqui no elenco do Galo, ó, temos o Antonaldinho, isso aqui é o mito, né? Isso aqui é Elite. E o H. Gaúcho, vocês conhecem? Acho que não, mas agora vocês estão conhecendo. Tem o Dano também, esse cara faz um dano monstruoso na defesa adversária, deve ser o Guilherme Arana, mano. Pelo overall, lateral esquerdo, vamos ver aqui os outros times, mas notem que o uniforme tá legal, né? A Atlético Paranaense, né? Até o Diniz, o técnico do Fluminense, joga de zagueiro aqui no Atlético Paranaense, também com seu uniforme direitinho, cara. É uma pena, né, que a EA não consegue a licença, mas não é por culpa da EA, é um negócio mais embaixo mesmo com o Brasil, com a CBF, que eu digo, né? Então, tipo assim, mano, é complicado a EA conseguir a licença do Brasil, dos times brasileiros, então, infelizmente, a gente não tem os jogadores licenciados. Aqui o Corinthians, ó, o uniforme também direitinho, novinho. Vamos ver aqui, ó, o overall pro Dourado. Será que é o Maicon, mano? Capitão, overall 81. Deixa eu ver aqui quem tem na frente, tem o Bardeira, camisa 9, não sei quem é. É, acho que o 81 ali é o maior overall, mano. Pensei até que ia ser o Paulinho, mas não tá com cara de Paulinho, mas a gente vai saber também, né? E o goleiro, Donatinho, não é o Cássio, é o Donatinho. O Flamengo, aqui, ó, o elenco milionário do Flamengo com Candeira na lateral direita. E se a gente for pra baixo, temos Osvaldi Nato, sim, o mito. Ele está aqui ainda. Passa a FIFA, vem FIFA. Osvaldi Nato sempre marcando presença, o que é bem legal. Ou não, né? Tô zoando, rapaziada. Mas só pra mostrar pra vocês como estão as equipes brasileiras aqui nas ligas da Libertadores e Sul-Americana. Vamos ver se tem mais algum time brasileiro aqui. Notem os outros times aí. Agora, uma parada que eu não entendo também, é não sei qual é o motivo, né? Por exemplo, a gente vai no The Strongest. Eles têm aqui o uniforme licenciado e eu acho que até o time licenciado, tá? Posso estar falando besteira, que eu não conheço jogadores do time aí deles. Mas, mano, por que o uniforme do goleiro não é licenciado? Não faz sentido nenhum pra mim. Vamos lá. Eu acho que a gente viu todos os times brasileiros que tem aqui na Libertadores, então. Ah, o Fortaleza. Pô, como é que eu me esqueci do Fortaleza? Então, também, ó, se você torce pro Fortaleza, você vai poder usar o uniforme deles no time Aitin. Deixa eu ver quem é o melhor jogador do Fortaleza, mano. É uma mescla aqui de 70 a 72. Eu acho que seria o Pikachu. Mas é o camisa 10 aqui, calé garcinho. O Pikachu já saiu do time, né? Ah, tem aqui, ó, 74. É. Então, os brabos do Fortaleza estão aqui também. Tem o América Mineiro. Quase que eu me esqueci do América Mineiro. É porque, mano, os times brasileiros estão simplesmente destruindo a Libertadores. Estão ganhando Libertadores sempre. Estão ganhando Sul-Americano e sempre acaba tendo muita vaga pra times brasileiros. Então, a gente vai olhando aqui. Até me esqueço de tanto time brasileiro que tem na Libertadores, né? O Bragantino também tá aqui, ó, com o uniforme do New Balance. Notem aí. Parrela com 79, pô. Pô, os caras tão bons aqui, hein? Tem o Bissesse. Atacante de 81, mano. Não conheço. Bom, a parada que dá pra fazer aqui é talvez você mudar o nome dos jogadores. Mas eu acho que não tá disponível. Só acho que com mod no PC. Enfim, eu acho que aqui padrão você não consegue mudar o nome dos jogadores. E agora vamos ver aqui a Sul-Americana. Tem o Fluminense do Diniz, que a gente viu que é zagueiro Atlético-Paranense. Fluminense, com seu uniforme aí bonitinho. Tem aqui, ó. Faz o L, deve ser ele, né? Camisa 9, 80, pô. 80 de overall deve ser o homem, não tem jeito. Tem esse outro atacante aqui, mais ou menos. Então, aqui o time do Fluminense. Pelo menos o Fluminense tá com o seu goleiro licenciado, né? Ó, o uniforme do goleiro tá bonitinho. São Paulo. Tem o São Paulo. Também com seu uniforme direitinho, manos. O Dutra, camisa aí. 16, tem 78 de overall. Aí os jogadores do São Paulo pra vocês, né, manos? Internacional, também marcando presença, ó. Abranges. Esse uniforme do Internacional eu acho bonito, mano. O Abranges tem 80 de overall. A zaga é boa, né? Três zagueiros aqui. O lateral, ó. 78, 80, 78. Nossa, mano. Na verdade, a linha defensiva aqui é forte, hein? 79, 79. Tem uma boa defesa aqui o Internacional. O ataque é mais ou menos. Temos também o Santos. Cara, é basicamente a Liga Brasileira. Se a gente juntar Libertadores aqui e Sul-Americana, a gente tem quase a Liga Brasileira, mano. Porque esse pá tem o quê? 15 times no total que vai pra Libertadores. Acho que é isso, não vai? Vai uns 8 pra Libertadores. 6, porque o Brasil sempre acaba ganhando Sul-Americana e Libertadores. E o resto vai pra Sul-Americana. Então vai muito time brasileiro. Vamos ver o que mais aqui. Temos Ceará. Tá? O Ceará não tem o seu uniforme de goleiro licenciado. Mas tem aqui o seu uniforme, pelo menos, do time dos jogadores de linha, né? Ó, tem até o Liverpool. Mas não é o Liverpool que você tá pensando, não, aqui, né? Atlético Goianiense. Tem até o seu calado aqui. Muito bom. River Plate. Mas não é o River que a gente tá pensando também. Eu acho que foram todos os brasileiros, né? Mas tem time brasileiro pra caramba, mano. Tem muita coisa. Ah, o Cuiabá. Pô, o Cuiabá tá aqui também, ó. Esquece. Olha o Cuiabazão aí, mano. Então, assim, a EA tirou a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, né? Mas temos muitos times brasileiros aqui na Libertadores e na Sul-Americana. E agora, ano de Copa do Mundo, eu vi gente perguntando também. Lucas, e a seleção brasileira e o modo de Copa do Mundo, como que tá? Vou mostrar pra vocês agora. A seleção brasileira está sim. Ela não está com o seu uniforme aí da Copa do Mundo, tá? Eu acho que a maioria das seleções, pelo que eu dei uma olhada rápida, não estão com o uniforme de Copa do Mundo. E o Brasil não vem com essa seleção que vocês estão vendo aqui, tá? Eu que botei os caras. Vem com os jogadores não licenciados, tipo Oswald de Nato, tá? E companhia. Então, eu peguei e coloquei aqui os jogadores que a gente conhece. Praticamente a seleção aí que o Tite convocou. Tirei no Coutinho que não estava, né? Enfim, e também os jogadores que jogam no Brasil que não tem aqui. Ó, tem aí como que tá da hora, né? Richardson, Gabriel Jesus. O gráfico realmente tá bem bonito. Alguns jogadores estão mais caprichados aí na face. Olha o Rodrigo, mano. Como tá da hora. Paquetá também. O Ney tá com a sua face bem legal. Acho que o maior dos jogadores tiveram a face atualizada, mano. Anthony não tem a face ainda escaneada, não. Se liga. É uma face feita no menu editar ali. Bremer, zagueirão da Juventus. Rafinha também já com sua face bem legal. Temos aqui o Éder Militão. Se liga, mano. Alex Telles jogou muito bem. Um amistoso lá contra a Gana. Ederson. O Mito. Vini Júnior. Fred. Gabriel Martinelli eu botei porque no fim sobrou vagas, né? Eu não tinha os jogadores aí que jogam no Brasil, então eu tive que preencher de alguma forma. Então são esses jogadores que eu coloquei, mas lembrando mais uma vez, né? Eles não vêm aqui. Você tem que vir e fazer a sua convocação e botar aqui no jogo. Ó, o México já tá com o uniforme de Copa do Mundo. Só pra você ter uma ideia. Não são todas seleções ainda. Bom, e sobre o modo Copa do Mundo, rapaziada. É o seguinte, né? Não temos ainda. E aí vai lançar provavelmente mais perto da Copa do Mundo uma DLSC. E eu acho que não vai ser pago, tá? Não tem nenhuma informação mesmo. É só especulação, mas eu acho que vai ser uma atualização de graça. E aí você vai baixar e vai ter o modo Copa do Mundo. E aí vamos torcer pro Brasil vir com o seu uniforme bonitinho. Ah, pelo que eu tô vendo, só o México praticamente tem aí o novo uniforme da Copa. Deixa eu ver. Puma. Porque os novos uniformes da Puma estão ridículos, mano. Eles botaram o negócio no peito das seleções. Ó, a Finlândia tá com o novo uniforme da Nike. Modelo Nike. Pelo goleiro a gente já dá pra ver. Deixa eu ver a França. França não. França é diferente. Deixa eu ver a Alemanha também. Uniforme antigo. Islândia. É, eu acho que a gente vai receber realmente uma atualização maior quando lançar o modo Copa do Mundo exclusivo. Portugal. Uniforme antigo que inclusive é mais bonito que o novo, né? Convenhamos. Deixa eu ver a Argentina, mano. Bora lá na Argentina. A Argentina já está com o seu novo uniforme de Copa do Mundo. Bom, agora que eu mostrei pra vocês os times brasileiros, a seleção brasileira. Vamos fazer amistoso o Brasil contra a Argentina. Vem comigo. A gente pode até fazer uma final de Copa aqui. Obviamente não é Copa do Mundo. Principais finais de Copa. Ah, tem várias Copas pra gente fazer aqui, mano. Seria da hora se tivesse tipo uma Copa do Mundo, né? Então já temos aqui o maior, talvez um dos maiores clássicos aí do futebol de seleções, né? Vamos dizer assim, Brasil e Argentina. Vou deixar a Argentina já com o seu novo uniforme de Copa do Mundo, mano. A numeração não está certa. É bem chatinho ficar mudando a numeração. Inclusive, eu montei a seleção mais ou menos como jogou aí contra a Gana, né? Vamos ver se vai da liga, rapaziada. Até o militão já está na lateral direita. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu gravei dois vídeos já de Fio 23. Se você não assistiu, vai lá no canal assistir depois. E olha só que da hora, mano. A torcida entrando no campo. Meter uma apresentaçãozinha antes da partida é legal. Vini Júnior. Achei doido, achei doido. Mas como eu ia falando, eu não joguei direito ainda, tá? Eu gravei dois vídeos pra vocês. Essa vai ser basicamente a minha segunda partida. E eu botei no nível lendário pra observar como é que está. Porque eu também quero dar um feedback pra vocês como é que está a jogabilidade no nível lendário. Então eu vou jogando e depois eu vou falar pra vocês aí o que eu achei, tá? Eu já tenho uma paradinha pra falar pra vocês, mas eu falo depois se acabar a partida. Vamos lá, vamos ver, mano. Uma coisa que eu senti é que a gameplay jogando com os homens, né? No caso do futebol masculino, tá mais rápido que a do futebol feminino naquela apresentação. Quando você liga o FIFA e eu fiz aquela partidinha entre Chelsea e City. E eu senti que estava mais lento. Me agradou mais, cara. Eu não sei se... Eita, você é fora, Messi. Eu não sei se eu jogar lá no masculino também vai ser mais lento. Mas aqui eu achei um pouco mais rápido. Não sei porquê, mano. Tá mais parecido com o 22 aqui. Bora. Olha o Rafinha. Boa jogada o Rafinha e cruzamento ao Messi. Messi, não. Messi tá maluco, mano. Era o Neymar ali. Pô, errar Messi com ele é sacanagem. Vamos ver se o Brasil vai defender bem, hein? Olha o Militão. Tá fechando aqui. Ai, ai, ai. Nossa, que paulada, mano. É bom que vocês vão... Ó, tem várias ceninhas novas. Vocês vão observando aí que vocês vão ach... E vão vendo aí falando o que vocês estão achando também na gameplay. Eu não tô acostumado com o jogo ainda, mas tô achando o modo lendário mais difícil que no filme do passado. Bora, Vini. Ah, ia passar. Militão não conseguiu fechar. Pô, Turma, aí não, né, mano? 1x0 para a Argentina, cara. Aí não, né? Di Maria que fez. Vamos ver o novo replay, ó. Di Maria que recebe. O domínio foi meio estranho. Vocês viram, né? Ele dominou de costas ali. Bora lá. A gente tem que tentar empatar esse jogo aqui, mano. Fazer o lançamento aqui, ó. O Rafinha é rápido. Boa. Tem ninguém na área. Lá atrás para o Vini Júnior. Vamos! Vini Júnior. Que isso? Que estrela do moleque. Para empatar logo em seguida. Linda arrancada do Rafinha lá pela ponta, como levou na linha de fundo, cruzamento perfeito, mano. E aí... Ele não estava olhando para o gol, né? Para o fundo do gol. Foi meio estranho o cabecê, mas tá bom, foi gol. Vini Júnior. Vini Júnior para empatar no lance seguinte. Vini Júnior brabo demais, mano. Fazendo a marcação aqui no meio. Estou acostumado com o FIFA 22. Por mais que esteja parecido, eu estou achando bem parecido com o FIFA 22, mano. Mas assim... Ainda tem suas diferenças. Principalmente na marcação. Eu estou tentando selecionar os caras que não estão pegando a manha. Boa! Nem tão boa assim. O Charleston conseguiu ganhar, proteger. Ele é forte, mano. Como protege bem o Charleston, mano. Boa jogada. Ai! Mano, vou tomar. Nossa, defesaça. Ele ia soltar aquele novo chute forte, né? O power shot. Passa aqui. Às vezes eu quero fazer o passe de qualquer forma. Como eu estava acostumado no fio passado, né? E aí o jogador não responde com o mando direito. Isso é legal porque fica um pouco mais real, né? Porque no outro FIFA, no 22, no final do FIFA, por exemplo. Mano, qualquer coisa que você faz, o jogador responde. Se ele está de costa, ele dá um passe perfeito lá para o atacante, assim, sem olhar. Isso acontece muito aqui no FIFA 22, no FIFA 23 ainda, estou notando. Mas está um pouco melhor. Os jogadores estão com um movimento um pouquinho mais natural. Mesmo assim, bem parecido com o FIFA 22, tá? Para quem está perguntando e quem está curioso. Outra parada muito importante que muita gente, inclusive eu, sempre batindo a tecla no FIFA 22, foi a inteligência artificial no modo carreira, né? Porque, mano, o jogo é muito programado para você fazer gol na hora que tem que fazer, tomar gol na hora que tem que tomar. Quando você vai tomar gol, você toma gol. Sempre do mesmo jeito. Aquelas tabelas na quina da área o tempo todo. Isso eu não sei ainda como está no FIFA 23, porque eu não joguei o modo carreira. Eu gravei lá o modo carreira jogador para vocês, mas não cheguei a jogar muito. Tem que testar mais. Ai. Eu quero dar um power shot, pô. Quero dar um chute forte aqui para testar também. Rafinha está bom, mano. Rafinha está bom demais no jogo. Vai passar aqui. Bora na frente. Olha o Rafinha, ó. E o Charleston nunca está na área, mano. Impressionante. Bora para quietar. Ai, perdeu. Brasil marcando em cima, né? Tem que cuidar daquela bola lá nas costas, ó. Boa, Andritão. Hum, era no Rafinha. Olha o Ney apertando, quase que a gente rouba. O Brasil tentando fazer aquela recuperação que fazia no jogo da Gana, que foi maravilhoso, né? Perdi a bola, já fuzilava os caras e roubava logo em seguida. Boa. Aí, aí, aí o passe foi forte do Marquinhos. Cantei para eles. Tira daqui. Olha o Messi. Vai acabar o primeiro tempo? Vamos fazer o seguinte. Aproveitar que os jogadores estão em campo ainda e da Argentina não mudou ninguém. Vamos ver as faces aí do Messi e companhia. Começando, então, com o Alisson. Está com o cabelo bem bonitinho. Aquele modelo de cabelo mais perfeito. Eita. Aquele modelo de cabelo mais perfeito. Se liga, manos. Tá. O gráfico, como eu falei para vocês no vídeo passado, eu senti que está melhor. Mas não é uma diferença, tipo, absurda. Mas está melhor os detalhes do rosto dos jogadores, tá? Pouca coisa. Pelo menos no PS5 aqui. Eu não sei como é que está na outra... No PS4. Na outra geração, no caso, né? O de nova geração está bonito. Éder Militão. Agora vamos ver o Thiago Silva. Brabo. Aí, rapaziada. Está lindo, hein, Thiago Silva? Marquinho sempre fazendo gol de cabeça na vida real, né, manos? É um monstro. Alex Teles aqui, ó. Flagramos a sua tatuagem. E aqui a face deles. Aí vocês falam se está bom ou não, né? Rafinha também com tatuagem. O Rafinha ficou bom demais, na moral, manos. O Rafinha ficou bom demais. O Paquetá também, né? Também tem a tatuagem do Paquetá aqui, ó. Pô, muito doido. Casemiro. Também está com cabelo desses... Que parece muito real. Olha, mano. O Casemiro está um absurdo, né? Eu sinto que as faces de alguns jogadores foram atualizadas. Ou a EA deu um tratamento aí na imagem que está mais bonito. Sei lá. Vini Júnior também. Joga muito, moleque. Não poderia faltar ele, né, rapaziada? Neymar. Como vai sempre com as suas tatuagens no FIFA. Já faz tempo que tem. Ó. Que da hora, manos. Está muito doido. Está muito doido. E temos essa belíssima cara do Pombo. Aí você pode bater um print aí e fazer meme, né? Porque está maravilhoso isso aqui, mano. Aí, ó. Também com a face bem direitinho o Pombo, né, mano? É o Pombo. Não adianta. É ele. Está doido demais. Só falta ele falar aqui se busca rival na América do Sul. Como ele sempre bota no Instagram. Argentina, rapidinho aqui para vocês. Ó. Esse goleiro, por exemplo, não está com cabelo igual do Alisson. Cabelo topzera. Temos aqui um zagueirão. Outro zagueiro, o Romero. Também com cabelo bonitinho. Outra amende. Esse é o Acuinha. Se não me engano, é lateral esquerdo. O Paredes, né? Que era do PSG. Não sei se foi vendido ou emprestado. Mas tem a tatuagem dele ali também. Está aí o Paredes, ó. O gramadinho realmente está muito mais bonito do que foi passado. Você olha. Não parece aquele chão batido, né, mano? Aquele negócio seco. Sei lá, liso. Está com mais detalhes. Está bonito. Esse aqui é o Depou. Bom jogador, Depou. O Lo Celso. Temos aqui também o Monstro, né, manos? Lionel Messi. O Lionel Messi, mano, olha só. Não, Lionel Messi. Nossa. Não, na moral, manos. A face do Lionel Messi está um absurdo. Como eu falei para vocês, certeza que alguns jogadores tiveram a sua face atualizada. Ou aí melhorou alguma coisa que o gráfico está... Mano, dá para ver o detalhe da pele dele, maluco. Se liga. O Messi está bom demais no FIFA. Na face dele. Tem as tatuagens. No braço também. Deixa eu ver se tem alguma tatuagem atrás. Acho que o Messi não tem. Aí, não tem nada atrás não. Mas, mano, está sensacional. Está sensacional. Acho que é melhor face, hein? O que vocês acharam? De todas as que a gente viu. Tem várias boas. Bora para o segundo tempo. Olha, como eu falei para vocês, o gramado, olhando de longe, assim, jogando, não parece mais como estava no FIFA 22, né? Que era um gramado... Parecia um tapete liso, né? Só tinha cor de gramado. Aqui está parecendo mais gramado mesmo de vida real. Olha o Ney carregando, mano. Puxando. Boa jogada do Ney. Ah. Brasil a bola, hein? Ney foi brigar. Boa. O Rafinha está jogando muito. Olha a bola do Ney. Ai, tentou girar ali, não deu. Pô, essa marcação pressão que a gente botou aqui está boa, mano. É porque eu estou ruim no FIFA 23 ainda, cara. Passou. Passou. Tem que fechar aqui. Messi. Boa, fechamos bem. Isso. Bora pegar o contra-ataque. Ah, está impedido. Não dá para passar para você, não. Quando o jogador vai fazer a virada de corpo, é muito mais lento que no que foi o passado, porque está mais natural. Isso é legal. Isso é legal. Bateu, olha o gol. Golaço. Ah. Lautaro Martínez, o brabo. Esqueci de olhar a face dele, mas está aí, ó. Um absurdo. Bora, Vini. Vai passar aqui. Passa, passa, passa. Aí, vamos. Então, Caiova, e neste momento aqui, ó. Pô, recuperação. Boa bola do Ney. Quem sabe agora. Ai. Paquetá ganhou, mas tocou mal. Boa roubada. Ah, esqueceu da bola, mas o Juiz tinha marcado falta para eles. Fechar o Messi, pô. Foi nada. Foi nada. Foi na bola. Boa. Ai, ai, ai. Acho que a gente vai tomar mais. Boa. Pegou o contra-ataque. Vamos ver se a gente cola. Vini, Junior. Está impedido? Ah, não acredito, mano. Pensei que ia passar. Pensei que ia rolar uma mesma linha. Que bola. Que bola. Boa, Alisson. A outra coisa que a gente tem que observar é se os goleiros melhoraram, né? Porque no fim do passado, tinha vários problemas com os goleiros. Qual o passo que o cara mandou ali? Hum, Alisson. Capou. Impediu que a desvantagem aumentasse para dois gols. Podem até ganhar o ânimo agora. Isso. Olha o Richardson. Está difícil sair driblando, mano. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Tem um toque mais complicado. Boa, domínio. Boa bola. Olha o Paquete. Está bateu fraco. Contra-ataque da Argentina. Nossa senhora, golaço. Ai, que nervoso, mano. Não consigo marcar direito ainda. Não consigo marcar direito. Olha como a gente foi seco, voltou lá e depois toma, né? Fiz algumas substituições, mas não vai dar tempo de não ir mais nada. Gabriel Jesus entrou agora. Boa bola. Opa! Mas bateu, hein? Cartão amarelo para o Argentino. Vamos passar no meio aqui, ó. Vou procurar um espaço aqui e devolve nele. Toma. Tem que ter golaço, pô. Não esquece. Senão não sou eu. Tem que ter golaço. Estamos perdendo, mas vamos fazer golaço. Mano, a tabela foi linda, né? Mas a gente não conseguiu encontrar uma bola desse jogo todo. Agora vai. De esquerda, ó. Mandou por cima um golaço. Aí, ó. Em todos os detalhes para vocês. Bola entrou um pouquinho no pé. E depois a frieza aí. Goleiro. Essas bolas aí, encobertas, hein? Vai sobrar para ele. Nossa senhora, mano. Que pauado. O poder de reação do zagueiro está muito lento. O atacante passa que nem uma bala. Olha lá. Olha o Thiago Silva. Para chegar, não chega. Ficou muito atrás, mano. E aí, um golaço. Deu o bote errado. Vamos tomar mais, eu acho. Mano, os caras ligaram aqui os passos. Boa. Vamos ver, vamos ver. Tentar. Ó, o zagueiro. Mandou bem demais. Final do jogo. E aí, rapaziada. O que vocês acharam aqui dessa gameplay? Preferiram? Olhando assim, né? Olhando. Porque jogando aqui vocês vão ter realmente uma resposta melhor, se está melhor do que o FIFA 22, se está diferente. O que eu posso falar jogando pouco ainda, mas já jogando o FIFA 23. Está bem parecido com o FIFA 22, tá? Sinto que um pouco mais lento. Um movimento um pouco mais natural dos jogadores. Porém, ainda lembra muito o FIFA 22. Tipo, mano, parece que estou jogando o FIFA 22 com algumas diferenças, sabe? Tipo, não é uma parada assim, nossa, que coisa diferente. Não, ainda acontecem algumas bizarrices que eu notei aqui, de domínio de bola, como a gente viu o Di Maria dominando ali, bem estranho, né? Mas tem algumas movimentações que deixam um pouco mais natural e isso difere um pouquinho do FIFA 22, na minha opinião. Quando eu fiz aquela gameplay do jogo de apresentação, eu senti que estava mais diferente ainda com o futebol lá com os times das meninas, né? Futebol feminino. Eu achei o futebol masculino mais rápido, lembrando mais o FIFA 22. Enfim, vou jogar mais, vou dar mais feedback para vocês. Mas é isso. Quem estava, talvez, aguardando uma diferença enorme de gameplay, não temos, tá? É bem parecido mesmo. Enfim, rapaziada, tamo junto. Fiquem ligados aí que a gente vai ter mais o FIFA 23 para vocês.